She's out for my o objetivo aqui é pegar o mascar já fui com velha já morri só vai do que ruim como é que eu pode esse menino aqui? pera ai carai vai ai a urso a gente vai acabar a gente vai acabar a gente vai acabar a gente vai acabar essa motinha aqui é ruim você não me fala isso agora misera não só tem essa motinha não só tem essa motinha tô tentando pera ai o que é? eu morri do nada eu tô muito bem não só tem essa motinha vai 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 mas carai que personagem do caramba ai vai se porrinho ela é lenta demais ela é muito lenta que isso roubado gente boa não perdeu ai ai como escapa disso aqui? morri do nada eu já morri já ai jesus pronto contagem também vai pro inferno ah trem oh raiva ai eu não quero nossos trens pelo amor de deus eu vou derrubar da porra vai 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 uf seu merda nossa senhora não sou muito oficina não ganhou quase uma cinta eita não vou trocar de personagem não 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 esse personagem não é tão bom quanto mais mas ele é bom mesmo ah pera ai não troca esse personagem não pega essa mulherzinha aqui pode ir pode porra pelo amor de deus eu não consigo morre 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 ó ó ó ó ó ó ó olha o E aí o 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